Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês. Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha. Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, assim, de jogos aliados, esse tem que ser o maior. Vamos juntos, hein, tô contando com vocês aí. E ó, não esquece, hein, normalmente às 8h30 de segunda a sábado temos live. 8h30 da noite, viu? É o pai, fio! Cê é louco! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.